Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pede eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara o seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que vem Mas achei que era pagode, achei que era pagode, achei que era pagode Pagode? Quando cheguei lá Era um tal de fode, 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 fode Fode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo? Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Com jeitinho E você nem se viu, vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que vem Te convidaram pra ir no swing Mas achei que era pagode, achei que era pagode Achei que era pagode Pagode? Quando cheguei lá Era um tal de fode, 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 fode Diretamente da pavada Pode, pode, fode Pode, 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 fode Pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Pode, 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 pode Com jeitinho Pou a jeitinha